Uma mistura entre a vanguarda e o tradicional, esse é o charme de BH. Essa cidade, ao mesmo tempo, pequena e grande, que preserva seus melhores valores. E por falar em preservação, eu sempre cuido para evitar o desperdício. Pequenos gestos podem fazer toda a diferença no futuro. Eu amo BH radicalmente e provo. Uma campanha do Belo Horizonte Convention and Visitors Biru.